Caríssimos irmãos e irmãs, então hoje existe uma frase que marca toda a nossa missa, a palavra de Deus, que é, sede santos como o vosso pai é, o que é santidade? Santo é tudo que refere a Deus, alguém me escreveu essa semana perguntando assim, como que eu vou confrontar um evangélico que diz no Apocalipse 14 lá que só Deus é santo, ora, primeiro com os outros versículos que diz, sede santos como o vosso pai é santo, ora, Deus com a sua santidade quer que ela fique com ele ou quer partilhá-la conosco? Hã? Deus quer guardar a sua perfeição para si? Ou quer partilhar na criação? Desde sempre Deus mostrou o contrário, Deus são três pessoas de amor, Deus criou o mundo para partilhar a sua perfeição, e se Deus é santo, ele quer que nós sejamos santos, Lutero teve uma interpretação errada do pecado original, para Lutero e também mais para Calvino da presbiteriana, o pecado original corrompeu completamente a mente humana, e o homem tornou-se incapaz de se tornar bom com a graça, ou seja, o homem não pode se justificar com a graça, então por isso que surge solus fides, só a fé, basta crer no Salvador com duas ou três testemunhas e será salvo, para ele não tem saída, nossa mente foi corrompida completamente não é a visão católica para a igreja católica, os sacramentos nos justificam nos tornam melhores nos fazem ser semelhantes a Cristo até ser um alter Cristus, outro Cristo a função de todo cristão é se assemelhar a Cristo quem nos dá a capacidade disso? o Espírito santo que nós recebemos no batismo então essa essa evocação de ser santo seria um peso enorme para nós se não fosse pela graça de Deus nós temos que reconhecer que somos dependentes de Deus para ser bons e isso abre as portas os santos sempre sempre fizeram isso quanto mais você se reconhece miserável independente da graça mais espaço você dá para o Espírito Santo e aí esses pedidos que tem aqui que parecem fortes, né? eu vos digo, amai vossos inimigos perdoai-vos uns aos outros não é mais olho por olho, dente por dente olho por olho, dente por dente tinha na fé judaica e islâmica no islamismo também se alguém te faz algo você pode revidar proporcionalmente na fé cristã não nós temos que transcender nós cristãos temos que aprender que nós não somos desse mundo lógico concluindo se nós perdemos algo nesse mundo não é o fim não é algo absoluto você pode abrir mão por um bem maior eu já contei várias vezes aqui da questão dos compadres que empresta dinheiro depois o compadre não paga e perde o padrinho, né? isso acontece muito o que fazer de vez em quando vem uma mãe aqui padre, meu filho está sem padrinho madrinha porque pegou dinheiro com a gente não pagou o que nós podemos fazer? vejam bem quando um compadre perde dinheiro emprestado é porque a situação dele está ruim ok? então quando ele pega e você ajuda e ele não te paga não é que ele é mal a não ser que é lógico tem gente que tem má índole já desde sempre mas aí você já conhece mas na maioria das vezes ele quer te pagar o problema é que a situação e você já tem que prever isso então quando um compadre pede um dinheiro emprestado você já tem que prever que ele pode não pagar e aí você tem duas opções empresta aquele valor sabendo que pode não receber empresta um valor menor sabendo que não pode receber ou não empreste e agora que você já está de mal o que fazer? não padre é uma traição meu compadre que nós íamos pro Rio fazíamos tudo junto fazer isso comigo? fazer isso comigo? bem essa é uma visão terrena material nós temos que treinar a uma visão espiritual como? tem que viu que bonitinho muito bem tem que o que? transcender a situação mas nós não conseguimos isso se o Espírito Santo não vier pouco a pouco à medida que você tem uma vida de oração profunda o Espírito Santo vai te fazer transcender aí você vai ver seu compadre com outros olhos falar poxa o coitado está aí sofrendo eu ajudei agora ele não está conseguindo eu vou perdoar esse dinheiro nem vai me fazer falta se você não tem o Espírito Santo você não consegue transcender sempre é assim nós temos que ter a capacidade de transcender a situação outra coisa tem muita gente que pergunta assim padre eu tenho que ajudar sempre que me pedem? não você pode ver a situação e ver se realmente você vai ajudar mesmo tem gente que vive como parasita né? vive querendo pegar dinheiro com os outros não tem uma vida regrada faz um monte de imprudência você não pode nutrir o mal às vezes tem que deixar a pessoa passar por uma dificuldade grande mas se é uma pessoa de boa índole que simplesmente fugiu do controle tudo bem eu acho que seria uma porque aqui diz né? empresta quem te pedir não diz? no evangelho ó pelo contrário né? se alguém quiser abrir um processo para uma túnica dá mais dá um manto se alguém quiser caminhar um quilômetro caminha dois com ele amarás o teu próximo onde era não eu te digo amai os vossos inimigos porque se amais somente aqueles que vos amam que recompensa tereis como agir? como que a gente consegue então decidir o que fazer? na moral católica existe a chamada reta razão nós temos que treinar a usar a reta razão o que que é a reta razão? é a nossa inteligência iluminada pela graça só assim que você consegue decidir o que que é a melhor coisa para fazer em cada momento às vezes você tem que decidir não ajudar às vezes ajudar às vezes você tem que calar às vezes corrigir e isso não tem regra pronta porque para cada momento cada situação você tem que ter uma iluminação de Deus em tudo que você for fazer então como que a gente faz para treinar a reta razão? estudar um pouco de doutrina estudar um pouco de fé católica moral fazer as formações para você ter um critério objetivo da situação não um critério subjetivo então veja bem formar a consciência se você formou a sua consciência e agiu de acordo com ela já não é pecado mais mas você tem obrigação de formar a sua consciência só assim você vai ver porque eu sei que na família é muito complicado tem aqueles que gostam de explorar tem aqueles sentimentalistas que você ajuda 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 quando você fala não fica de mal para sempre né agora se você oscilar com cada tipo de pessoa você fica louco você fica louco como resolver isso? a reta razão você tem que estar com o seu intelecto ligado em Deus por quê? porque quando alguém da família disser que você você não ajuda ninguém que você não vale nada é assim que eles falam né você vem diante de Deus com a sua consciência analisa e vê será que realmente eu não vale nada? não eu vejo que eu fiz o que é correto eu ajudei até onde poderia existe um princípio na doutrina social da igreja chama princípio de subjetivo subsidiariedade como é que é esse princípio? isso deve aplicar em tudo alguém da sua família está tendo dificuldade você vai acompanhando e ajuda o mínimo que ele precisa para se sustentar para se sustentar no mínimo comida vestes né e vai deixando que a própria pessoa busque meios de sustentar porque se você não ajuda nada a família pode entrar em crise até de fome se você dá tudo eles não vão criar mecanismos para se sustentar agora a justa medida disso só a sua reta razão é difícil saber tem que rezar senhor é o momento de eu ajudar ou não é? e é sempre assim agora para você ter a reta razão você tem que dominar os seus sentimentos a mágoa cega a sua razão se você tem mágoa rancor você não consegue usar bem sua razão você vai agir pelos sentir hoje de manhã eu falei que eu estava passando tive alguns minutos ontem à noite e passei alguns filmes na televisão da Brasil Paralelo e tinha um filme lá antigo acho que alguém já assistiu razão e sensibilidade alguém já assistiu ninguém eu achei muito interessante o o resuminho não assisti também eu quero assistir são duas irmãs que perdem os pais e uma age pela razão e a outra age pelos sentimentos e o filme acompanha as duas aquela que age pela razão e aquela que age pelos sentimentos provavelmente a que age pelos sentimentos vai ser uma catástrofe então chama razão e sensibilidade vou ver se eu consigo assistir por esses dias porque existe uma bomba dentro de nós chamadas paixões sentimentos que são desordenadas antes eram ordenadas agora são desordenadas bate para todo lado a nossa reta razão identifica isso por exemplo se você tem raiva do seu compadre que não te pagou uma raiva enorme que não te deixa dormir a sua inteligência diz isso não está legal isso está fazendo mal para você aí a graça de Deus ilumina e confirma fala realmente essa mágoa não te faz bem aí o que você tem que fazer vamos supor que é uma mágoa tremenda que é um compadre que vocês que foram cresceram juntos e para você não dá mais você vem diante de Deus e fala tá bom pai eu sei que isso me faz mal mas eu não consigo me libertar o que que o senhor pode me ajudar me ajuda com a sua graça aí vem a graça e move a vontade que é aquela da inteligência e ordena tira essa mágoa que está desordenada e ordena para Deus e Deus tira vem com a sua graça e tira aquele rancor e te dá a capacidade de reconciliar-se sempre toda paixão desordenada precisa ser ordenada em todos os sentidos né o desejo de vingança você tem um desejo de vingança que você não consegue se libertar a sua reta razão vai dizer vingar não é o melhor você pode ser punido você pode ser preso alguém quer matar alguém por exemplo você vai perder sua família só que o sentimento de vingança cresce cresce o que você tem que fazer vem confessa e pede para Deus me ajuda a tirar esse desejo de vingança e aí você fica depois livre para agir com a reta razão outra 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 causa de vingança de olho por olho dente por dente é o adultério o adultério é outra coisa grave que é difícil para o cônjuge perdoar né principalmente quando é homem que sente aquele sentimento de humilhação agora como decidir tem que usar se a sua esposa foi a vida toda boa teve uma queda pontual mas é uma pessoa boa mãe vale a pena jogar tudo tudo para o alto vale criar todo um transtorno puro orgulho alguém que se mostra arrependido não vale então você vem pede para Deus para tirar toda para te dar o sentimento de que você é o que é diante de Deus a preocupação com a imagem é uma coisa que o demônio usa muito e eu estou falando isso de causa própria porque como médico o médico é o próprio produto eu sofria muito com isso como cristão eu vendia a minha imagem quando você vende um celular que não presta a pessoa fala esse celular que não presta o médico o que ele fala você não presta uma vez eu estava numa fila do banco aí veio algum ô doutor vão aquele remédio não adiantou nada aí eu já né calma vai lá depois a gente conversa depois porque você que não presta isso gera o que no médico uma preocupação com a imagem porque quanto mais a imagem for deteriorada menos paciente vai ter então a minha vida de médico me fez preocupar muito com a imagem e o que que Deus me deu a graça como padre a ser caluniado né a receber calúnias ou eu tinha duas opções ou eu fico depressivo ou eu desapego da minha imagem mas como é que eu vou desapegar da minha imagem com verdadeiramente desapegar que jeito se eu tenho uma referência qual é a minha referência Deus então quando eu sou caluniado eu vou diante de Deus e coloco a minha consciência diante dele aí eu digo não a minha consciência diante de Deus está tranquila o que que é colocar a consciência diante de Deus transcender a calúnia transcender o falatório sem Deus eu não consigo fazer isso a calúnia me destrói porque eu estou no meio horizontal qual é a minha referência outra pessoa horizontal não vai adiantar vai ficar a opinião dela com a opinião do outro mas diante de Deus adianta porque Deus é absoluto o absoluto está me dizendo fique tranquilo tudo que você está passando é relativo eu te digo isso com a minha autoridade de pai e isso vai te dando o que no final das contas liber dade tanto liberdade para você agir tranquilo como liberdade para a sua inteligência agir você não é o que os outros falam que você é você é o que é diante de Deus entendem o que que por que que Jesus faz isso ele não está botando um peso nas nossas costas ele só está querendo que a gente transcenda a situação uma boa coisa para você fazer na quaresma reconciliar com o compadre e com a comadre e chamar até o padre para comer lá junto né depois de tantos anos o coitado do compadre da comadre não tem culpa coitado na maioria das vezes ele não tinha condição mesmo né tem gente que também não tem jeito para negócio e vai sonha de ter uma coisa própria e não sabe o que que é ser empresário e de repente o negócio desanda é complicado né então faça hoje nós temos o whatsapp faça uma meta na quaresma reconciliar com alguém da família com o compadre manda um oi né primeiro reza reza prepara com a graça escreve uma frase bem bonita né como pede perdão e você vai ver São Cirilo estava lendo uma frase de São Cirilo pra essa de Alexandria e ele dizia o seguinte nunca se ouviu dizer que quem perdoa fica ferido todos até hoje foram curados nunca nunca existiu um ser humano ferido pelo perdão mas existem vários feridos pela falta de perdão né então em todos os aspectos quando Jesus nos pede algo grande não é com as nossas forças é com a força do alto com a graça com a transcendência com a reta razão não tenham medo de se humilhar por um tempo de não revidar de não vingar o homem mais poderoso do mundo é quem domina a si mesmo as paixões não tenha medo e as vezes é uma vez eu peguei eu atendi um marido que dizia que passou por adultério ele dizia não padre eu vou perdoar meus amigos que pode chamar de corno de chifrudo mas eu estava rezando e vi que a minha esposa vale mais do que na queda dela eu não posso jogá-la fora só por uma queda bonito né deixa que Deus te dê a chance de transcender a situação e quem está no adultério também toma vergonha na cara pelo amor de Deus né chega adultério é a desgraça total não vale a pena não vale a pena trocar uma estabilidade familiar por um prazer momentâneo vamos agora nessa quaresma botar um basta nessas coisas viver uma vida santa como Deus é santo não com as nossas forças quando você for perseguido caluniado eu tenho que agradecer a todos os caluniadores como que você sai mais livre forte né no fundo você não tem nem ficar com raiva eu não tenho nem raiva olha que eu recebi xingamentos do arroio ao chuí né eu não tenho raiva nenhuma pelo contrário fortaleceu a minha fé fortaleceu a minha união com Deus vale a pena às vezes passar por uma aprovação vale porque Deus não nos abandona ser de santos como vosso pai é santo eu eu não